E aí, Robinho! Só litro, só litro. Só mais aí, ó. Olha que coisa linda, ó. Olha o GPS, olha o GPS. Aí, ó. Tenta agarrar só o GPS aí, ó. Tá pego. Tá pego, caralho. Tá pego, caralho. Bandeira no chão e balão aí com nós aí, ó. Aí, rapaziada. Aí, Gé. Os moleques da firma aí, ó. Mas pega, cuzão. Tá pego aí, ó. Os caras que colocaram o GPS, já era. Aí, peixe, Hermínio. Tá aqui no set cruz, aqui, pô. Tá pego aí, ó, sozinho. Onde nós catarmos aquele pinhão da USM lá. Tá pego. Não adiantou, não. Os caras colocaram o GPS, mas... Macaco louco tava debaixo já. Sozinho, sozinho. O GPS dos caras tá aí, ó. Tá pego. Só nós, até agora, só nós. Tá pego. Valeu, rapaziada. Aí, peixe, Hermínio, Quinho. Abaixou o balão. Que suco. Aí, pacote. Solito. Beleza? Então, sobe pra rapaziada aí. Segura aí, Pereira. Dá um filmando aí. Vira aí. Dá um medinho. Show. Caralho, rapaziada. Caralho, grins. Parabéns, hein, mano? Mais um. Caralho, mais um aí, ó. Sozinho. Aí, macaco louco na parada. Nada. Vamos tirar o balão aqui, Pereira. Uma turma só, pichar. Caralho, colocou o GPS. Tá tudo junto, né, mano? É. Tá tudo junto. Só as mortes tinha parado. Eu falei, nossa, que surda. Nossa, tinha lugar melhor pra cair, hein, mano? Nossa. A gente tá ligando a mão, né? Vem por aqui, né? Vem por aqui sozinho, Matheus. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Peraço. Ai, tá com uma ida de vocês? Não. Tá de boa, né? Nós tava ali no setor. Vem lá pela Tiberiçá. Nós tava lá na setor. Nós tava lá também, vem por dentro. Aí nós lutamos pela... Você é louco. Parabéns, mano. Ó. Eu vou colocar aqui esse daí. No lugar aqui, o outro que ela fez, ó. Aí eu vi porque vocês vieram direto na trilha, mano. A trilha nossa, trilhazinha boa, hein? Abra a boca aí, bicho, pra ele murchar. Vira, vira, vira. Isso, assim, ó. Você é louco, bicho, inteiraço. Aí, bichão. Gepeta e macaco louco. Você foi lá soltou nele? Não. Começava lá fora. Isso é maravilhoso. Só vem apoiando ele, senão ele vai molhar tudo ali, ó. Rapaziada, vem mostrando ele. E já pede que o calo não entrou, não. Não entrou. Tá ligado aqui, viu? Inteiro, bichão. Ó, tira a boca do baú, ali, ó. Cadê o Matheus? Aí, ó. Gepeta e macaco louco aí, ó. Vamos brincar daí sozinho. Sozinho. Show de bola, rapaziada. Sabadão pra começar o final de semana aí, ó. É isso aí, ó. Próximo. Tchau.